A gente tem notícias da Rússia também, um tiroteio e tem imagens chegando agora ao vivo, né? Parece que é um fogo em algum lugar, um teatro, Babi. O que está acontecendo lá nessa sexta-feira? Primeiro teve um tiroteio nos arredores de Moscou e agora a gente tem esse fogo. É um teatro mesmo, parece? Essa é uma sala de shows ali nos arredores de Moscou, que foi o local onde aconteceu esse tiroteio que a gente chegou a noticiar aí no início da tarde também. As informações estão chegando, a gente tem o Serviço de Segurança Russo confirmando que a gente tem já agora, né? Informação de momento. Ao menos 40 pessoas mortas e mais de 100 feridos nessa casa de shows que fica ali nos arredores de Moscou, o Kroko City Hall, que é conhecido aí por ser uma sala de concertos. É nessa sala que teve o tiroteio, essa que a gente está vendo agora ao fogo. Exatamente, essas imagens ao vivo são de lá neste momento justamente porque a gente tem neste momento cerca de 50 ambulâncias que estão no local, justamente porque a gente já teve aí centenas de pessoas que saíram de lá depois que a gente teve a confirmação desse tiroteio, mas algumas pessoas ainda seguem no local de acordo com a imprensa russa. A gente também acompanha as imagens que chegam, porque é isso, como é de momento também e a imprensa russa detém aí parte desse domínio dessas imagens que chegam justamente da Rússia, as agências internacionais ainda estão tentando confirmar todas as imagens que chegam, mas a gente tem alguns vídeos publicados em redes sociais que mostram multidão tentando sair dessa sala de uma forma extremamente caótica enquanto a gente escuta ao fundo tiros. Outras gravações também a gente pode ver corpos no chão, poças de sangue. Essas imagens estão no momento vendo a veracidade dessas imagens, mas agora a gente tem essas imagens ao vivo da agência de notícias Reuters justamente dessa sala de shows porque a gente sabe que o edifício, ele ainda depois chegou a registrar uma explosão seguida desse fogo que a gente acompanha. Cerca de um terço da construção foi engolida por essas chamas, então a gente deve ter aí mais destruição também porque a gente vê que o fogo segue avançando por lá. E segundo a imprensa russa também, a laje dessa casa de shows está completamente tomada pelo incêndio, então a gente tem no momento dezenas de ambulâncias no local justamente para entender também melhor quantas pessoas ainda estão presas lá e quantas pessoas já saíram, mas as informações é que no momento que isso aconteceu a gente tinha aí centenas de pessoas que estavam justamente no local. Segundo a imprensa russa, ao menos cinco homens armados vestidos com roupas camufladas que foram os responsáveis por esse tiroteio. Ainda não está certo quem são essas pessoas, as motivações justamente desse ataque, por que a escolha desse local, mas também a gente tem toda a imprensa internacional em cima disso. Num primeiro momento a gente tinha aí a confirmação de apenas 14 mortos, mas agora serviço de inteligência russo confirmando ao menos 40 mortos e também as autoridades informando que esse número deve aumentar pelas próximas horas justamente porque as forças de segurança estão agora no local, justamente para entender o tamanho dessa tragédia por lá. Mas o fato é que, como a gente está vendo nas imagens, essa sala de shows que é muito conhecida ali nos arredores de Moscou, que é referência, inclusive, justamente no mundo musical da Rússia, que parte dessa sala de shows foi destruída por esse fogo. E também agora a gente deve ter mais informações ali nas próximas horas sobre o tamanho dessa destruição. Como a gente está vendo nas imagens, muitas ambulâncias no local justamente para resgatar essas pessoas que seguem por lá. E a gente está vendo ali a grande movimentação, toda essa luzinha azul que a gente vê é de policial, é de bombeiro, enfim, né? As autoridades de segurança que estão lá perto dessa casa de shows e tentando aí reprimir esse fogo que está acontecendo agora. Tem já, estou dando uma olhada, como você estava falando, né? Pelo menos 40 mortos, pelo menos 100 feridos, de acordo com o Serviço Federal de Segurança da Rússia. E esse grande incêndio tentando se entender também o que aconteceu e como ele começou, né? As autoridades russas falando nesse momento em ataque terrorista. Não se tem ainda a confirmação se é isso mesmo. As investigações estão em curso ainda. Agora, o que a gente tem agora um helicóptero, inclusive, chegando ali perto porque você tem que estar jogando água. É isso, né? É do helicóptero que está vindo água, porque já veio ali uma luz do lado, eu já fiquei confusa. Mas o helicóptero jogando água por cima para ver se consegue conter esse fogo. Tinha umas imagens, inclusive, se assim, já chama muito a atenção pela quantidade de luz azul ali embaixo, ou seja, polícia, bombeiro, ambulância. Lá em cima, esse fogo, tem uma distante que a gente vê a fumaça preta, gente. É muita coisa. E aí tem que ver também quantas pessoas cabem nesse teatro, né? O que aconteceu? Por que aconteceu esse tiroteio, né? Parece que ainda tem pessoas para serem retiradas da cobertura do edifício, só que é isso como a Babi falou, teve um colapso, né? Pelo menos parcial dessa estrutura. Ali do canto da tela, a gente consegue ver as imagens publicadas em redes sociais de dentro do teatro. Então, começou a correria com esse tiroteio, com esses quatro homens camuflados, como a Babi estava falando. Uma correria já subindo aí para 40 mortos. Ah, se todos eles foram por conta do tiroteio, se foi a correria, apisoteado, já alguma questão do incêndio, a gente não sabe. Também já sabemos que mais de 100 feridos. E esse incêndio que é a grande preocupação agora. Por isso que a gente está vendo o helicóptero, aquela luzinha lá em cima, tentando jogar água para tentar amenizar. Corpo de bombeiros ali embaixo também, para tentar acabar com esse fogo quanto antes, porque não se sabe quantas pessoas estão lá ainda, né, Babi? Sim, Paulinha. E também a gente tem pronunciamento das autoridades do Kremlin sobre isso, em que existe aí a especulação, como você disse, de um ataque terrorista que não foi confirmado ainda de forma independente, justamente porque nesse primeiro momento a gente teve esses homens armados, né, entrando, abrindo fogo contra essa sala de concertos ali nos arredores de Moscou, deixando até agora 40 mortos, mais de 100 feridos. Mas também depois foi reportada aí essa explosão que desencadeou justamente nesse fogo que a gente está acompanhando, né, que segue inclusive avançando ali. A gente vê parte dele, mas dá para ver ali no horizonte que é bastante, o incêndio é bem grande e justamente também existe esse cuidado, a gente vê helicópteros no local justamente para tentar conter as chamas, porque agora as autoridades, né, as forças de segurança russas querem justamente entrar no local para tirar as pessoas que seguem por lá em segurança e também entender quantas pessoas, de fato, foram confirmadas mortas até agora e quantos feridos também, Paulinha. Então, informações de momento chegando aí da Rússia. É, e chegou a informação também que era um concerto da banda russa Piquenique que acontecia lá nesse momento. E o que a gente tem é que pelo menos 70 ambulâncias do serviço de emergência estão prestando assistência no local. Aí os meninos do Switcher chamaram a atenção, olha só, Babi, quem está nos assistindo lá em cima, no topo daquele prédio que fica ao lado, onde é o teatro, parece que está com fogo também. É, exato. E a gente vê o helicóptero também soltando água para ficar com o rei. O helicóptero está jogando água ali em cima também, então a gente não sabe se se alastrou, se é um outro foco de incêndio, mas a gente vai ficar de olho porque a situação é muito tensa por lá, que fica pertinho de Moscou, na Rússia, depois desse tiroteio e desse incêndio que ainda está em curso com pessoas, ainda, inclusive, nessa cobertura, para serem retiradas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.